7 perguntas que você precisa fazer se você quiser ter sucesso em qualquer projeto ou solução que você desenhe. Curtiu o título? Então clica no like para marcar presença e fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhuma dessas preciosas dicas. Você já parou para pensar por que muitos projetos começam e nunca vão até o final? Ou vão até o final, mas ficam todos cheios de problemas, de erros, precisam ser refatorados? Ou ainda tem uma longevidade mínima de 1, 2, 3 anos às vezes? Certeza que muitas das vezes você até acabou colocando a copa nos idealizadores do projeto, que não tinham visão ampla do que era o negócio e por isso acabou pedindo, repetindo, pedindo novas coisas, que ficou mudando o escopo toda hora e deu os problemas que deu. Mas eu te garanto que na verdade o maior problema foi não levantar os RAs. E o que são os RAs? A gente chama de RAs os requisitos de arquitetura. São aqueles requisitos que mudam de certa maneira o desenho ou que deveriam mudar o teu desenho. Por exemplo, requisitos funcionais que requerem que você segure algum tipo de informação por muito tempo, mantenha algum tipo de informação por muito tempo, como um extrato, por exemplo, requisitos de segurança, requisitos não funcionais e por aí vai. Mas, Pizani, o que eu faço para levantar esses RAs, para descobrir quais são os RAs? Calma, eu vou passar agora para vocês as sete perguntinhas-chave que fazem você levantar os principais RAs de qualquer projeto. Vamos lá? Primeira pergunta e a mais óbvia. Para qual público você está desenhando essa solução? Isso é fundamental. Se você não souber para quem você está fazendo a solução, para quem você está desenhando, esquece, a chance de sucesso é muito pequena. Isso porque, desde a comunicação e mensagens que você vai colocar no sistema, botões, usabilidade e por aí vai, tem muitos outros pontos que precisam ser considerados de acordo com o público. Então, aqui você precisa saber se o seu público vai ser a maioria mulheres, homens, idosos, crianças, qual é o público, de que região, que tipo de renda esse público tem e etc. Quanto mais informação você tiver de quem é o público que vai usar a sua aplicação, melhor. Pergunta número 2. Qual a quantidade de usuários que vai acessar o seu sistema simultaneamente? Essa aqui é mais uma pergunta fundamental, né? Se você não sabe a quantidade de usuários simultâneos que vai usar essa aplicação, imagina, você vai usar qualquer tecnologia, qualquer framework. Isso aqui já te ajuda mais ou menos a derivar ali o que você vai precisar, né? Que tipo de tecnologia, quanto você vai precisar de recurso, né? Isso aqui já te leva até para outras perguntas. Você vai usar até rodando em nuvem, onde está rodando, quanto eu tenho algum tipo de limitação de hardware, né? De máquina virtual, etc. Pergunta número 3. Em que tipo de dispositivo sua aplicação vai rodar? Bom, essa aqui normalmente já até vem meio que respondida, né? A pessoa, a área de negócio já chega pensando, poxa, eu quero que esse negócio aqui rode em dispositivo móvel, ou vai rodar web, né? Normalmente isso já vem até respondido, mas é fundamental você perguntar todos os tipos de device que vão rodar, né? Talvez ele fale que é web, mas é web e vai ter que rodar no mobile e normalmente precisa realmente, né? Rodar primeiro no mobile e depois rodar em desktops e etc. Pergunta número 4. Em que versões de dispositivo a sua aplicação vai rodar? Isso aqui é outra perguntinha cabalística ali para definição de qual que é a solução, né? Quem nunca precisou ali fazer uma solução rodar para a IE6, por exemplo, né? Ou ter compatibilidade com a IE6. Poxa, eu preciso fazer isso até hoje em dia. Algumas soluções que eu faço, eu falo, poxa, tem que ser compatível com a IE6, né? Eu já coloco a mão na cabeça e falo, não! Mas acontece, né? Isso é uma coisa até hoje meio que comum. Então, é lógico que a gente não está falando só de navegador, mas você vai falar ali de um dispositivo móvel, né? Ah, eu vou rodar em Android. Poxa, o Android tem um zilhão, né? Tem desde os top até os mais simplesinhos. Por isso também aí conhecer o público-alvo é fundamental. Então, talvez a aplicação tem que ser projetada para rodar, na maioria ali, em celular com telinha pequenininha, né? Com telinha mínima, ou com pouco recurso para rodar, ou que não tem espaço para armazenar informação lá dentro do device. Então, você tem que trabalhar muito com regras de negócio no back, né? E pouco no front. Então, essa perguntinha é fundamental. Pergunta número 5. Quais são as regras de negócio que exigem que informações sejam armazenadas por longos períodos? Essa pergunta, ela é importante para você determinar até o tipo de armazenamento que você vai ter, se você vai ter mais de um. Às vezes você precisa manter ali informação por 10 anos. Poxa, quem que vai querer consultar uma informação de 10 anos atrás? Ou outro usuário, né? Então, talvez só se sentindo você ter uma base primária ali com informações quentes dos últimos 30, 60 dias. E coisas mais antigas ele direciona para uma outra base de dados, tá bom? Então, isso é importante também para você conseguir ter visão do que armazenar. E até para a sua aplicação ter mais performance, né? Imagina, você consultar numa tabela ali que tem informação de 30 dias. Poxa, é muito mais rápido do que você consultar ali num planeta de informações, né? De 10 anos de informação e, sei lá, uma base de um milhão de clientes. Muito mais rápido, né? Pergunta número 6. Essa aplicação será auditada? Se sim, por quem? Por que que isso é importante? Porque, de acordo com essa resposta, você consegue direcionar ali recursos para a tua aplicação para ter maior nível de garantia, né? De rastro do que foi feito pelos usuários e quando foi feito pelos usuários, seguindo as exigências de quem vai editar. Por exemplo, se quem for editar for um Bacen da Vida ou um Manac, que, então, órgãos, assim, governamentais, tem muitos critérios ali de auditoria, tá? Então, você precisa ver quais são esses critérios para prever e já implementar. Senão, você vai ter problema lá na frente, vai ter que refatorar o teu código, vai ter dor de cabeça, vai falar, poxa, por que ninguém pensou nisso antes? Tudo bem? Essa é uma dica bem importante, principalmente para quem trabalha com sistemas que são regulados. Telefonia, banco, que é o que mais demanda no mercado. E agora nós chegamos à sétima pergunta e essa tem tudo a ver com segurança. A aplicação vai persistir ou trocar informações sensíveis? Veja, isso é bem importante, principalmente agora com a LGPD, tá? Porque muitas informações precisam ser criptografadas. Por exemplo, agora dados de usuário, nomes de usuário, informações como valores que ele está tramitando, tá? Isso precisa ser criptografado fim a fim e precisa ser autorizado pelo usuário para ser mandado, por exemplo, de uma empresa para outra, tá bom? Depois de todo aquele problema que o Face teve, né? Todo mundo ficou muito atento para isso e o Brasil também não ficou atrás, né? A gente está indo atrás de regular o uso dessas informações, a persistência dessas informações, né? Uma vez que eu me cadastro em uma aplicação, eu quero ter certeza que os meus dados estão naquela aplicação, né? Para aquela empresa e não para parceiras dela e etc. Então, para que essas informações naveguem aí entre empresas, eu, o usuário, preciso autorizar. Então, é super importante olhar com muito carinho para isso, senão em pouquíssimo tempo você também vai precisar refatorar o teu código e pensar na segurança do tráfego de informações, de persistência de informações e tudo mais. Percebeu como a resposta dessas sete perguntas são importantes? Elas direcionam tudo o que você vai fazer no seu projeto. Então, independente do teu papel, se você é um tester, um arquiteto, um desenvolvedor, um PO, não importa. É muito importante você saber as respostas dessas perguntas, tá? Porque isso vai ajudar no seu trabalho e na entrega do seu projeto. Fez sentido? Então, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, dar aquele likezão maroto para a gente e se inscrever no nosso canal com o sininho ativado para não perder o próximo vídeo, onde a gente vai passar uma técnica ninja para você dobrar a sua produtividade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.